A receita da palha de leite é uma boa opção para quem quer inovar e ganhar uma renda extra. Com esse doce é possível fazer diversos sabores. Então hoje vem comigo aprender a fazer uma palha italiana. Vamos começar nossa receita de palha italiana de leite. Então aqui na panela eu já vou colocar o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Então nessa hora, mesmo antes de ligar o fogo, nós vamos misturar bem isso daqui até dissolver um pouco esse leite em pó que acrescentamos, tá certo? Então vou mexer bem, misturar com muito cuidado até dissolver. E por que fazer esse processo antes de ligar o fogo? Para não ficar essas pelotas, tá? Então depois que ele começar a cozinhar, começar a aquecer o leite condensado, não criar as pelotinhas e nenhum tipo de grumo, tá bom? E isso também vai ajudar no resultado final do seu brigadeiro, deixando ele ainda mais cremoso, com uma consistência melhor. Então misturei bem aqui. Lembrando que eu vou deixar sempre cozinhando o brigadeiro em fogo médio, tá? Antes de cozinhar, eu vou acrescentar a emulsão saborizante de leite da Mago para agregar ainda um pouco mais de sabor na nossa palha, tá certo? Então aqui eu vou colocar algumas gotinhas e aí você pode colocar a quantidade que você achar que vai ficar melhor. Então é de acordo com o seu paladar. Nós indicamos a porcentagem de 2,5 gramas para cada 1 kg de alguma preparação que você vai fazer. Ou se é de uma massa, de um brigadeiro, de um biscoito. Mas aqui eu vou colocar apenas algumas gotinhas para dar um sabor suave. Eu vou mexer apenas para incorporar e misturar com o restante dos ingredientes aqui da panela. Então a partir de agora eu já posso ligar o fogo em fogo médio e deixar cozinhar sempre mexendo a minha panela, retirando das laterais e retirando do meio para não grudar, não queimar e ficar uma consistência cremosa desse brigadeiro. Então eu vou ligar aqui o fogo em temperatura média e vou esperar cozinhar, começar a borbulhar até ele ganhar a consistência que eu preciso. Agora que o meu brigadeiro já cozinhou e chegou no ponto perfeito que eu preciso. Então ele está super cremoso, escorrendo em pedaços da colher. É esse ponto aqui que precisamos para dar continuidade na nossa palha. Então agora chegou a hora de adicionar as bolachas. Então vocês podem ver que aqui eu não triturei. Apenas quebrei um pouco as bolachas e elas ficaram ainda em pedaços grandes, tá? Então agora eu vou adicionar aqui junto com o brigadeiro toda essa bolacha e vou misturar, tá? Então aqui eu não vou amassar, vou misturar com muita delicadeza para não quebrar essa bolacha. Apenas incorporar mesmo no brigadeiro. Palha pronta, mas antes disso é bom vocês observarem bem a forma que vocês vão utilizar. Então aqui eu escolhi uma forma com altura já que eu preciso para minha palha ficar nesse mesmo tamanho. Lembrando que eu não vou preencher toda essa forma com a palha, tá bom? Mas aí antes de tudo isso eu vou untar a minha forma com o desmoldante da Maco. Então eu agito bem antes de colocar o desmoldante e eu vou aplicar na distância de mais ou menos 20 cm de distância para não ficar um excesso de gordura ali na sua forma. Prontinho! Agora eu vou colocar e espalhar a palha aqui na forma. Como vocês podem ver, ó, ela fica bem firminha e é exatamente esse ponto que precisamos para poder espalhar aqui na forma. Agora que eu já coloquei na forma, eu vou polvilhar um pouco de leite em pó na superfície da palha. Então vamos lá. Vou colocando aqui aos poucos e vou espalhando. Aqui eu já separei o plástico de alimentos para cobrir a palha. Então eu vou cobrir a palha. Deixar ela descansando por aproximadamente duas horas até ela ficar bem firme e esfriar completamente. Após isso já podemos cortar. Vamos então para a última etapa da palha italiana que é cortar e embalar. Para cortar eu vou utilizar essa espátula da Mago. Então eu vou marcar e vou cortar com ela aqui do tamanho que eu desejar. E depois da palha cortada fica muito mais fácil de retirar ela da forma. Então eu vou utilizar essa espátula da Mago de ponta fina e vou passar na parte de baixo todinha para poder soltar. Vocês vão ver que é muito fácil fazer isso. Então eu passo, vou tirando. Ela está bem firme a palha e é exatamente assim que precisamos dela. Prontinho, retirei a primeira palha. Olha só como ela está e vocês percebem que a parte de baixo ainda não está com leite em pó. Esse é o momento que a gente passa ela todinha no leite em pó e depois a gente já pode ir para a embalagem. Então eu vou fazer isso. Essa foi a receita de hoje, uma palha italiana deliciosa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!